Uma equipe internacional de pesquisadores afirmou recentemente que os primeiros diálogos entre hominídeos aconteceram entre 1 milhão e 800 mil e 2,5 milhões de anos atrás, quando os nossos ancestrais começaram a fabricar as primeiras ferramentas. Segundo a pesquisa que eles desenvolveram, essas primeiras conversas teriam veiculado informações sobre como fabricar ferramentas de pedra para cortar a carne dos animais. O psicólogo Thomas Morgan, da Universidade do Arizona, principal autor do estudo, explica que se você precisa aprender uma nova habilidade que requer bastante sutileza, é muito útil ter alguém que possa te corrigir. É que a gente aprende bem mais depressa quando tem alguém que nos diz como fazer. Bom, mas o problema não para por aí. É que essa questão sobre o momento em que os humanos começaram a falar e a causa do surgimento da linguagem ainda são temas em aberto na comunidade científica. Mas já que estamos falando sobre a origem da linguagem, que tal conhecer a história das línguas e das palavras desde a pré-história até os dias de hoje? É o que você vai encontrar no meu livro Uma Breve História das Palavras, da pré-história à era digital. Nele eu falo sobre como as línguas em geral e a língua portuguesa em particular criaram e ampliaram seu vocabulário, de que forma as palavras surgem na língua e ainda como o léxico revela a visão de mundo do povo que fala o idioma. Há venda em versão papel e e-book nas principais livrarias físicas e digitais e também no site da editora, que aparece aqui na legenda. Outra informação importante. Se você está gostando dos conteúdos que eu posto aqui no canal Planeta Língua, curta, comente, compartilhe e o mais importante, apoie o nosso trabalho. Como? É só entrar no meu perfil no site da Apoia.se, apoia.se, barra Planeta Língua, tudo junto, e fazer a sua doação. Nossa meta é cobrir os custos para produzir e manter os conteúdos no formato atual, incluindo o tempo dedicado à pesquisa, roteirização, filmagem, edição, divulgação das redes sociais, além do custeio dos equipamentos. Mas também aumentar o número de vídeos por mês e aprimorar a produção, com a melhora dos equipamentos e a utilização de imagens e animações exclusivas que só podem ser obtidas mediante pagamento. E por fim, formar uma equipe profissional de produção para que os conteúdos possam ser produzidos em maior quantidade, com melhor qualidade e divulgados nas diferentes plataformas de modo mais abrangente. E toda contribuição que você fizer vai ganhar uma recompensa. Veja lá no site os presentes exclusivos que eu preparei. Bom, mas voltando à questão das ferramentas e da linguagem. Provavelmente o mais importante quando se ensina alguém a fabricar um apetrecho de pedra é como e onde bater. É claro que isso também pode ser ensinado com gestos, por exemplo, demonstrando e depois sugerindo que o aprendiz repita o movimento. Mas explicar o ângulo exato em que se deve copiar é muito difícil sem usar linguagem. Palavras como sim e não, que são bem abstratas, também devem ter sido importantes. No estudo, publicado na revista Nature Communications, os pesquisadores dividiram 184 estudantes em 5 grupos e para cada um deles foram dadas instruções diferentes sobre como fabricar uma ferramenta de pedra semelhante aos utensílios ouduvaenses, que se acredita que foram os primeiros fabricados por humanos. Em alguns grupos era permitido usar a comunicação verbal, enquanto em outros só era permitido fazer gestos ou imitar as ações do outro. Assim, eles constataram que os grupos que usavam a linguagem produziam mais ferramentas em menos tempo e desperdiçavam menos material. Legal! O experimento mostrou que o uso da linguagem facilita a criação das ferramentas. Até aí parece óbvio. Só que ainda não é possível provar se foi realmente isso que deu origem à nossa linguagem. Não dá pra saber com certeza o que aconteceu milhões de anos atrás, mas parece que a linguagem desempenhou algum papel na fabricação de ferramentas. Esse estudo indica que uma forma primitiva de linguagem, que nós chamamos de protolinguagem, começou a evoluir a partir de 1 milhão e 700 mil anos atrás, quando houve uma mudança importante no tipo de ferramenta produzida pelos nossos antepassados. Desse ponto de vista, parece que a evolução das ferramentas e da linguagem teria ocorrido em paralelo, embora não seja possível saber quem evoluiu primeiro e assim impulsionou a evolução do outro. Mas você deve estar se perguntando, como é possível determinar a origem da linguagem através de um experimento feito com pessoas que mesmo impedidas de falar durante a experiência, pensam por meio de uma língua? Pois é, seria preciso realizar esse experimento com pessoas de outras culturas e também com chimpanzés para ver se tem alguma diferença. Em todo caso, essa experiência demonstra que é a linguagem que faz a diferença. E isso tem mais a ver com a atividade em si do que com quem está realizando essa atividade. E por falar em chimpanzés, se você tem um chimpanzé, quer dizer, se você tem um bichinho de estimação, você vai gostar dessa dica. A Pets está dando 10% de desconto em qualquer compra feita no site ou no app para quem usar o cupom PLANETALÍNGUA, sem prazo de validade. Você só precisa colocar as mercadorias no seu carrinho virtual e na hora de concluir a compra digitar o cupom PLANETALÍNGUA. Pois é, aqui nesse canal você não adquire só conhecimento, você também tem vantagens. Então, mais uma vez, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e nos apoie no site da Apoie-se. Muito obrigado e até a próxima! Apoie-se